E aí, manos? Aqui é um vídeo extra para vocês, seus delícia. Ah, eu tô com essa vozinha aqui porque eu quero fazer uma vozinha assim meio diferente, tá bom? Seguinte, isso aqui é um vídeo extra. Se vocês gostarem, deixa o like aí que eu posso estar trazendo mais vídeos assim para vocês, tá bom? É isso aí, vambora pro vídeo e amanhã tem mais vídeo, beleza? É nóis. Amanhã o vídeo vai ser como os outros. Se esse vídeo bater mil likes, eu começo a editar o próximo já nesse estilo aqui, só que bem mais editado, tá bom? Beijo, na bunda. Fui. Vou entrar dando bil, moleque! Foda-se! Cadê essas porra? Não sei. Aqui. Peguei, peguei. Vem cá, soltou. O ladrão. Ladrão. Ah, safada. Eu te pego, hein. Rodrigo, fica ali, Rodrigo. Fica ali, ó. Vou fazer uma oração para tu. Tá botado? Foi aqui na frente, ó. É? Foi aqui na frente, ó. Foi aqui na frente, ó. Ah, é? Foi aqui na frente, ó. Você é maluco, é? Foi aqui na frente, ó. Chega! Peguei. Tá saindo da jaula o moto, pô. Pim, pim, pim. Fora do chão, porra! Errou! 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 Aí! Teu escudão ali. Ô, Rodrigo, filha da puta, tu tá me matando, seu arrombado? Sim. Vem cá, me reviver, desgraça. Morri. Ah, filha da puta. Viu o que que tu fez? Vai, fecha os dois de fora. Fecha os dois de fora. Ferre, vai, fecha, fecha. Vai, fecha novo, fecha novo, fecha novo. Tá sangrando. Ah, morri. Tá sangrando. Eu vou entrar aqui igual um doido, ó. Ah, esse aqui eu quero dar uma martelada, na moral. Pronto. Vem, filha da puta, pula aqui. Peguei. Peguei, peguei, peguei. Meu Deus do céu. Seu buceta, filhão. Pão. E uma criança. Pão. Peraí, filhão. Peraí, deixa eu matei na granadinha aí. Morri, filha da puta. Matou. Mas fica muito mais engraçada do que você nota a legenda, assim, meio que quem tá assistindo engraçado. O que, Rodrigo? O cara não me viu, Rodrigo. É verdade. Eu quero pegar ele no martelo. E? Oi, Igor. Você não viu? Olá, Marilene. Pão. Ah, trouxa. Falei que eu vou te pegar no martelo, eu sou cuzão. Pelo que a gente tem aí, né, mano? Imagina o que acontece com esse pedido de um pernilho aí, né? Cara, dê um olhé em mim aqui, nego. Só tem esse cara, nego. Não. Peraí, agora só tem ele. Vem cá, nego. Vambora pegar ele, nego. Agora vem. Vai, 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 vai. Ah, meu cu. Tomou uma facada no cu, nego. Vem cá, eu vou te pegar na martelada. Nossa, o cara dá um berra na hora que vai matar eles, hein? Tô ligado aqui, ó. Pão. Não sei, sim. Pão. Pão. Mancada nada, pô. Pão. Pão. Tá sem vida, esse termite, eu matei? Não sei, nego. Pão. Pão. Cadê? Vou interrogar aqui, nego. Ah, eu não sei. E se eu tacar uma granadinha dessa em mim, nego? Ah, eu não sei, nego. Pão. Merda que eu já dei, já dei uma dosada aqui. Ó o que eu já me apostou aí, mano. Pão. Pão. Vai roubar meio kill não, filha da puta. Ó o C4, vai voar. Opa, deu sorte, hein? Tá aí, tira umas fotinhas, tira umas fotinhas pra nós aí. Só vamos, filhão. Ganhamos a porra. Vai tomar no cu. Ah, tá aí. Não matou. Opa, opa. Vambora sambar, nego. O Afrost não morreu, zé. Toma, trouxa. Mano, quando eu quero, eu jogo muito. Olha eu na frente de novo, hein? Acabou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí